A quinta-feira em Caratinga amanheceu com o isolamento das praças, a exemplo da Cesário Alvim e Getúlio Vargas, ambas no centro. Os bancos e as mesas das tradicionais jogatinas realizadas pelos aposentados foram cobertas com uma espécie de plástico de cor preta. Desta forma, os jogos foram adiados por pelo menos 14 dias. Esta medida controla o aglomerado de pessoas na região e auxilia no combate da pandemia do vírus do novo coronavírus. Ainda faltam 14 dias para o encerramento do lockdown implantado por Romeu Zema após decisão de regredir todo o estado para a onda roxa do Plano Minas Consciente. Segundo o governador, a medida foi tomada devido à ascensão no número de mortes por conta do Covid-19, aumento expressivo no número de infectados e a ocupação exorbitante nos leitos de UTI destinados para tratamento da doença. A onda roxa proíbe a abertura dos estabelecimentos comerciais considerados não essenciais para a população desde o dia 17 de março e impede também que a população transite pelas ruas entre as 8 horas da noite e as 5 horas da manhã do dia seguinte. Em Caratinga, de certa maneira, houve coerência quanto ao toque de recolher e as ruas de fato foram flagradas vazias. Pela manhã, houve alguns questionamentos sobre lojas que estariam abertas. Um estabelecimento que fica na Praça Cesário Alvim, por exemplo, que comercializa objetos eletroeletrônicos de higiene pessoal e uma gama de guloseimas, como doces e salgados, estava com os portões abertos recebendo clientes. A dúvida, seria ela um estabelecimento considerado essencial para a população? Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação dessa empresa para que ela se pronunciasse, mas até o final desta matéria, ela não havia se manifestado. Vale ressaltar que as lojas consideradas essenciais à população durante a onda roxa do Plano Minas Consciente são indústria e comércio de fármacos, farmácias, drogarias e óticas, fabricação, montagem e distribuição de materiais clínicos e hospitalares, hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifruti-grangeiros, padarias, quitandas, centro de abastecimento de alimentos, lojas de conveniência, lanchonetes de água mineral e de alimentos para animais, produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados, distribuidoras de gás, oficinas mecânicas, borracharias, autopeças, concessionárias e revendedoras de veículos automotores de qualquer natureza, inclusive as de máquinas agrícolas e afins, restaurantes em pontos ou postos de paradas nas rodovias, agências bancárias e similares, cadeia industrial de alimentos, agro-silvi-pastores e agro-industriais relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados, tais como gestão, desenvolvimento, suporte e manutenção de hardware, software, hospedagem e conectividade, construção civil, setores industriais, desde que relacionados à cadeia produtiva de serviços e produtos essenciais, lavanderias, assistência veterinária e pet shops, transporte e entrega de cargas em geral, call center, locação de veículos de qualquer natureza, inclusive a de máquinas agrícolas e afins, assistência técnica em máquinas, equipamentos, instalações, edificações e atividades correlatas, tais como a de eletricista e bombeiro hidráulico, controle de pragas e de desinfecção de ambientes, atendimento e atuação em emergências ambientais, comércio atacadista e varejista de insumos para confecção de equipamentos de proteção individual e clínico-hospitalares, tais como tecidos, artefatos de tecidos e aviamento, de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria jurídicas e relacionados à contabilidade. Já estabelecimentos como salões de beleza, clínicas estéticas, barbearia, cabeleireiros, manicure e pedicures, feira de alimentos e articultura, lava-jatos, autoescolas, lojas de bicicletas, floriculturas, clubes de serviços e lazer, academia de ginásticas, estabelecimentos de condicionamento físico, casa de shows, boate, casas de festas, eventos esportivos e religiosos, escolas, aulas de reforço, creches e hotéisinhos, estão proibidos o funcionamento. Em uma conversa com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Caratinga, foi informado que os estabelecimentos comerciais podem realizar normalmente os serviços administrativos, desde que estejam com os portões fechados. E todos os comércios podem realizar atendimento aos clientes, desde que a negociação funcione de forma virtual e a entrega seja realizada em formato delivery. Em virtude desta condição, amanhã desta quinta-feira contou com a fiscalização de agentes da Prefeitura para impedir a abertura das lojas que não compõem o leque de serviços essenciais. Mesmo diante da suposta fiscalização, um comerciante afirmou que existem profissionais que não estão acatando as regras da onda roxa do Plano Minas Consciente. Vocês têm visto que muitas lojas não aderiam à zona roxa. Eles estão funcionando normalmente e projicando a gente que precisa de trabalhar. Eu sei que eles precisam trabalhar, mas a gente também precisa trabalhar. Não é uns ou outros acatarem, não. Eu acho que é para todos que não estão dentro das normas, tem que acatar. E a gente está vendo ali que tem lojas que vendem capa de celular. As mesmas coisas que nós vendemos, eles vendem também e está funcionando normalmente. Eu vi lá hoje, o fiscal chegou e falou que ia fechar a loja do cara. O fiscal virou as costas e a loja dele continua aberta do mesmo jeito. Por que nós, camelôs, não podemos funcionar do mesmo jeito que eles estão funcionando? Colocar uma faixa lá na porta, alguma coisa assim. Porque nós não atendemos cliente dentro da loja, nós atendemos cliente do lado de fora da loja. Se for a desculpa deles que eles estão atendendo lá de fora, nós também podemos trabalhar desse jeito, mas nós estamos querendo respeitar, como a gente sempre respeitou. Nossas contas estão vencendo, nós precisamos, nós temos compromisso também. Por que os espertinhos agora vão trabalhar e nós ficarmos à toa em casa enquanto eles estão pegando e comendo sozinhos lá embaixo? Eu acho errado. E tem gente também que está trabalhando com as portas abertas e falando que dá manutenção em celular, porque eu acho que está no decreto que quem dá manutenção em celular, eles podem funcionar. Mas tem muitos ali que estão falando que dá manutenção em celular, mas isso é mentira. Tem muitos ali que só estão aproveitando a oportunidade. Eu queria que eles chegassem lá e realmente olhassem se eles dão manutenção em celular. Porque lá no Camilô também tem muita gente que dá manutenção em celular. Nem por isso a gente está trabalhando. A gente quer respeitar o decreto, mas nós também queremos que eles respeitem. Se não respeitar, ou a lei é para todos ou não é para nenhum. O pessoal que trabalha organizando fila da Caixa Econômica, hoje eles estavam demarcando porque o auxílio emergencial está voltando agora e eles falaram que a partir de semana que vem a fila vai voltar do mesmo jeito que era antes. Então eles estavam demarcando o pessoal sobre o lugar que eles devem ficar, o distanciamento, mas só que eles não demarcam esse lugar pensando na gente que trabalha no Camilô. Demarcou em cima dos blocos da gente. Demarcou em cima. Então eles não pensam na segurança da gente. Não, nós também temos que trabalhar com segurança. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura para questionar sobre o desabafo do trabalhador. Por nota, o executivo informou que a Prefeitura de Caratinga tem equipe de fiscalização nas ruas, realizando os trabalhos de orientação e isolamento de praças públicas. Os estabelecimentos que estão funcionando fora das regras da Deliberação nº 130 estão sendo notificados e orientados a se adequarem às normas. Em caso de reincidência, os estabelecimentos poderão ser multados ou interditados. Um estabelecimento, inclusive, foi interditado nesta semana.